A Secretaria de Educação está com um processo seletivo aberto para a contratação de novos profissionais. Para falar sobre o assunto, eu converso com a Secretária de Educação, a Lúcia Helena. Então, Lúcia, a respeito desse processo, já está aberto? Quais são os cargos? Isso mesmo. Nosso processo teve início do dia 21 de outubro, ele encerra as inscrições agora no dia 19 de novembro. E nós estamos com vagas abertas para vários cargos. Nós temos para os professores de educação infantil, professores do ensino fundamental, nas diversas áreas do conhecimento. Bem como nós temos para nutricionistas, temos para eletricista, nós temos para marcineiros. Então, assim, sugiro que as pessoas entrem no site do Instituto Barriga Verde, e é lá mesmo que terão que fazer a inscrição. Lá consta o nosso edital também, e as pessoas poderão ver quais são os cargos para poderem estar inscrevendo. Essas pessoas já começam a trabalhar no início do próximo ano? Isso mesmo. Elas farão a prova agora no dia 8 de dezembro, e elas começarão a serem chamadas na última semana de janeiro para tomarem posse, então, em fevereiro de 2014. E as pessoas já começam a trabalhar no início do próximo ano de janeiro para tomarem posse, então, em fevereiro de 2014. Então, precisa fazer um pouco de detalhe.